Música Bom, primeiro é importante a gente localizar o tema conceituado do que se trata a gestão de desempenho. Nada mais é do que a gestão das expectativas sobre a atuação e o resultado do trabalho das pessoas num dado contexto de trabalho qualquer, normalmente numa organização. Mas não é só nas organizações que as avaliações acontecem e a origem não é localizada apenas no campo da administração de empresas. Na verdade, o ser humano, por ser um ser social, ele foi desenvolvendo até como parte da evolução da espécie uma capacidade de avaliar outros indivíduos da sua própria espécie, avaliar a confiança que se tem naqueles indivíduos para que possam fazer parte dos seus grupos. Desde as mais primitivas organizações humanas, os clãs, já é possível perceber essa situação. E quando o ser humano foi organizando de forma mais complexa o trabalho e foi montando organizações, trabalho em sentido amplo, também a gestão do desempenho se torna algo natural e muitas vezes informal, não no nível de formalização que a gente encontra nos dias de hoje. Então é oportuno a gente lembrar de exemplos. Eu vou trazer alguns rápidos aqui de organizações bem antigas em que a gestão de desempenho, de modo muitas vezes mais informal do que formalizado, acontecia. Então a igreja, ou as igrejas, os exércitos, a maçonaria, que tem vários critérios ainda que mais secretos na sua tradição, mas que tem a ver com o desempenho dos membros, dadas as funções objetivas da maçonaria, as corporações de ofício, que no mundo ocidental foram os embriões das empresas e que aí era necessário com que o mestre pudesse ir avaliando o desempenho dos aprendizes, os aprendizes podendo então evoluir na sua habilidade, na sua execução dos trabalhos. Aí tentando localizar no campo da administração, a gente vê desde o começo da administração científica um foco já, um dos temas principais é como é que eu organizo o trabalho, como é que eu torno o trabalho mais eficaz e eficiente e aí a avaliação do desempenho, da produção, a busca pelo Frederick Taylor do melhor padrão de desempenho possível, o desempenho e o fair days work, aquele dia justo de trabalho, é como algo que iniciou aí uma formalização desse processo no contexto das organizações. Uma referência histórica bem documentada de uma iniciativa já antiga de gestão de desempenho é de uma empresa americana chamada Lincoln Electric. Não posso afirmar que é o primeiro caso, mas é um caso muito bem documentado que na última década do século XIX, por volta de 1895, 1896, essa empresa já existia e começou a praticar além da remuneração por tempo, por hora trabalhada, programas de incentivo, de remuneração variável. Essa empresa existe até hoje e é conhecido como um dos primeiros casos realmente bem documentados e relatados de experiências de avaliação do desempenho na administração. Música Música Música